O governo Bolsonaro anunciou hoje que vai editar uma medida provisória para regularizar a posse de mais de 8 milhões de armas que já circulam pelo Brasil. A medida deve sair ainda neste mês. Trabalhadores rurais temem que a iniciativa incentive a violência no campo. A reportagem é de Welson Kalinowski. A nova medida provisória do Palácio do Planalto deve legalizar até 8 milhões de armas em todo o país, número 10 vezes superior às que já estão regularizadas, cerca de 800 mil. A MP preocupa movimentos da sociedade civil organizada que atuam no campo, pois o decreto que nesta terça-feira flexibilizou a posse de armas não impõe maiores restrições nestas áreas. Para a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, a CONTAG, as armas registradas, somadas às que serão legalizadas, devem acirrar a violência nos conflitos por terra. O fato do Estado brasileiro, ou seja, dos governos, não estarem garantindo a segurança para a população, cria uma falsa impressão de que se eu estiver com a arma, eu estaria mais seguro, seja em casa, seja na minha propriedade. Para nós é uma falsa impressão. E onde vão estar essas armas? Quem pode comprá-las? Como vão adquiri-las? A tendência é estar armados aqueles que muitas vezes podem utilizar essas armas contra nós, os próprios trabalhadores. Agricultores familiares, os sem terra, os sem teto, na luta por um espaço, por condições para viver melhor. Então, pode ser armados aí quem? O proprietário que tiver áreas improdutivas, as milícias privadas. A flexibilização da posse de armas chega a alguns meses após a Comissão Pastoral da Terra ter divulgado seu relatório anual da violência no campo. O 2017 foi o ano mais violento depois de 2003, com 70 assassinatos. Segundo a CPT, na maioria dos casos, os mandantes são os latifundiários contra agricultores familiares, comunidades tradicionais e indígenas. No Mato Grosso do Sul, onde a violência tem aumentado nos últimos anos, foram nove assassinatos. No Estado, o número de autorizações para a porte de armas dobrou desde 2017, segundo a Polícia Federal. Foram 499 para pessoas físicas e apenas 62 armas para a segurança pública. Há uma possibilidade real de, facilitando o acesso a armas, ou seja, as lutas por terra, os conflitos que tem no campo, podem serem resolvidos de outra forma e não no diálogo, não com a intervenção do Estado, na mediação, como acontece hoje. E aí pode ser a lei do mais forte que predomine e a tendência é aumentar a violência. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.